Oi, oi, tchucos! Tudo bom? Hoje é um vídeo muito, muito, muito especial porque exatamente há 3 anos e 1 meio eu estava criando o canal Floquedando! Mentira, eu estava criando não, eu estava postando o primeiro vídeo. Era para essa comemoração ter saído no mês passado, porém, aconteceu vários problemas técnicos, vários problemas da vida e aí foi adiando, adiando, adiando e falei, vou postar quando eu fizer um mês, né? Mês de aniversário, 3 anos e 1 mês. Enfim, o vídeo de hoje é reagindo a vídeos inéditos e vídeos antigos. Toms, como assim vídeos inéditos? Lembra desse vídeo aqui que eu falei que eu tinha outro canal da Dani que eu postava vídeos? Então, eu cheguei a postar vídeos lá, eu postei uns 4 vídeos lá e eu vou reagir a eles com vocês, porque foram os primeiros vídeos que eu fiz na vida pro YouTube. Eu criei o outro canal 6 meses antes do Floquedando, antes desse canal aqui, então são vídeos assim, mais antigos que temos da Gabs no YouTube. E eu queria deixar essa comemoração, essa reação mais maravilhosa e mais especial então eu chamei alguns tchutchucos e o meu amigo lindo pra reagirem junto comigo. Eu falei, gente, gravem as reações de vocês vendo esses vídeos aqui que eu quero ver o que vocês acham. Então, vamos começar. O primeiro vídeo é o vídeo de introdução ao canal Blogvato e esse vídeo é do dia 24 de agosto de 2012. Meu Deus, vamos lá. E aí, Gabi, estou... Ah, eu não sei o que aconteceu aqui. Coloquei aquele introdução em mim. Vamos lá. Introdução em mim, Gabi Slocetti, que eu posto no Word of the Bible. O primeiro se chama Introducing Me, Gabi Slocetti. Ai, que fofa. Meu Deus, eu tô com o cabelo muito escuro. E você vê que o topo do cabelo aqui tá vermelho e aqui tá mais escuro. Foi quando eu comecei a ficar ruiva. Meu Deus, eu tenho minha roupa. Ai, Gabis, pra que falar assim? Oi, Lomarics, tudo bem? Eu sou a Gabi, estou no amor do Aflomarics. Oi. Falando em cabelo, hein, Gabis? Esse é o seu cabelo? É, eu não sei o que eu quero falar. Por que eu não entendo gravar esse vídeo? Gente, eu lembro que esse vídeo eu tentei gravar muitas vezes, porque assim, eu não editava os vídeos. Ele ia direto, então se eu errava, eu falava, caramba, eu errei, não pode ficar errado. Então eu começava do zero. Então eu acho que esse vídeo eu devo ter tentado gravar umas... Sério, umas 10 vezes no mínimo. Eu não acho muito. São poucas pessoas que se interessam pela dele. Poucas pessoas. Pouquíssimas. Poucas boas também é alguém como eu. Então, isso aqui no estado, tem que ser pelo menos uma pessoa como eu. E eu acho que mais pessoas que falam assim, eu queria tanto saber fazer isso na DM, blá, 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 blá. Eu falei, então é isso. Eu vou criar o blog Bato. E, ah, curiosidade. O nome do blog Bato foi dado pela Rola. Então, ela é matinha do blog, porque ela do nada lançou. E aí, Gabis, como é que está indo o blog Bato? Eu adorei esse nome. Foi também. Eu na vida. O próximo vídeo é eu ensinando como fazer um cabelo que a Amy usou em uma apresentação dela. Bom, o tutorial de hoje é desse cabelo. Oh, my God. Que é um look inspirado no cabelo. O tutorial de hoje é desse cabelo. Que ela estava... Amei. Amei. Band-Aid, não. Porque, nossa senhora, nesse vídeo aqui, a minha unha está uma vergonha alheia. Mas o vídeo está muito bom. Assista lá. Eu deixava a musiquinha de fundo, assim, só para criar um clima, para ter uma musiquinha de fundo. E o Tube ama isso. Meu Deus. Gabis, melhore. Sobre esse vídeo, ela está muito diferente. Muito. Ai, gente. Socorro. Esse vídeo é muito bom. Porque, mano... Número 1. Olha essa maquiagem. Deus do céu. Número 2. Eu falo... Remember the same bar. Eu falo, tipo, muito... Olha ele. Eita, olha quanta sombra iluminadora. Jesus. Essa queria aparecer para o mundo. Cara, o cabelo da Gabi, a gente está, tipo, muito... Como a gente teve na época. O vídeo será 50 fatos sobre mim. Sobre você, no caso. Oi, Thiago. Tudo bom? O vídeo de hoje é da tag 50 fatos sobre mim. Eu achei que é um jeito bem legal e diferente. Ai, eu adorava que eu colocava essa parte da música dele no começo. Vamos aos fatos. Tá, tchau. Eu não tenho, né? Esses efeitos que você pode saber de melhor. Eu não tenho, por exemplo. As partes do meu corpo que eu mais gosto são o meu cabelo e o meu sorriso. Nossa, isso é isso. Então, gente, esses foram os 50 fatos sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham me conhecido um pouquinho melhor. Qualquer dúvida sobre os meus fatos, vocês podem me perguntar. Momento de questionar nossa amizade. Porque eu conheci mais você, minha filha, por esse vídeo. E o que está acontecendo? Vamos começar a questionar essa amizade aí. Tá errado alguma coisa, sabe? Então é isso, tchutchucos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de reações. Que tenham gostado de ver esses vídeos inéditos. E se vocês quiserem ver esses vídeos inéditos aí, inteiros, né? Eu vou deixar aqui o linkinho pra vocês verem. Pra vocês me zoarem bastante, tá? Olha como eu sou legal. Então, já gostou tão legal assim? Deixe seu like. Deixe seu comentário aqui embaixo falando se você gostou ou não. E se você não é inscrito ainda, tchutchuco... Tchutchuco... Tchutchuco! Você se inscreve, por favor, tá bom? Então tá bom. Então, um super, 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 super... Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Bom!